ensolarado ou a saga de uma mulher sertaneja Natsaka Eulinete Numa briga de foice apartada pelo sol lascando no quengo ela veio parideira de uma vez só com cinco na linhada infinita descortinando horizontes opacos de um sertão gélido despedaçando corações quentes de um sertão árido de arcos verdes florescentes amigas de todos os momentos e horas e choros gemidos sussurros cúmplice de várias investidas, estocadas, desvairadas, delirantes parceira, comparsa, guerreira vai luz ser assistente na vida encarcerada anos a fio fiando vidas dilaceradas exemplo escolhida, iluminada crianças, adolescências corrompidas, resgatadas do limbo na social assistência destemida cangaceira um cangaço pós-moderno às avessas contrariado bota a trouxa de mulambo na cabeça e vai e parte arrastando Luizinhos Joãozinhos Marquinhos Marcelinhas e tantos mais sem nomes que os escaldantes sóis verões existenciais alumeiam brava fêmea esculpida em brasa serpenteando alegrias aquarianas despedidas sem mais menos dor esquecimento partida apoio acolhida horas a fio descarrilhando emoções sedentas por parto parido sentido aceso mansas madrugas derramando copo vazio de medos angústias conflitos alcoviteiros como rajadas de vento frio pronunciando chuvarada amo-te colibri ao longe ouço cânticos de açucenas prenúncio de um novo porvir sou feliz com a felicidade vindoura em teu ventre que venha desarmada empunhando flores frio e e e e e e e Obrigado.